Maceió, seguirá neste final de semana a vacinação contra a Covid-19 com realização do dia D da vacinação. Amanhã, tá? E volta do Domingão da vacina. Importante essas informações, tá? Vamos fazer o seguinte, deixa eu trazer o Alan Garcia ao vivo mais uma vez, pra gente falar sobre esse dia D que será realizado amanhã. Alan, isso já é uma forma, inclusive, de recomendação que foi dada pelo próprio Ministério Público, de dar uma chacoalhada, inclusive, pra que as pessoas possam também se vacinar, começar a se conscientizar de que somente a vacina é que vai nos tirar de casos gravíssimos quem for contaminado pela Covid-19. Boa tarde. Perfeito, Wilson. É exato. A gente já falou tanto, né? Parece que já cansamos de falar, mas vamos falar sempre. Afinal de contas, hoje, o Ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, afirmou que as pessoas, a maioria delas, que estão hospitalizadas, é porque não tomaram a vacina, nenhuma dose, ou não completaram o ciclo vacinal contra a Covid-19. Ué, ontem, foram confirmados dois casos da Ômicron, aqui em Alagoas. O que está vivo, completou todo o ciclo vacinal, incluindo a terceira dose, a dose de reforço. O outro, que só tomou a primeira, morreu. E aí, de qual lado você está? Eu faço essa pergunta pra você pensar e não precisa responder agora. Vacinação, Maceió, como é que fica? Cleidson Moura aqui conosco, vai trazer todo esse calendário, o secretário. Estamos aqui, né? Mais uma vez, reforçando, pedindo, implorando, mesmo pra quem não quer, pra quem não acredita na vacina. Todas as provas estão aí. Então, esse final de semana, vai ser um momento de a gente chacoalhar a cabeça do pessoal que ainda não tomou, pra tomar. Como é que fica? Boa tarde pro senhor. Boa tarde, Alain. Boa tarde, Wilson. Todo mundo aqui da TV Pajussara. Estamos aqui novamente, não é? E não vamos desistir. Se alguém aí está apostando que nós vamos desistir, de insistir, de salvar vidas, não vamos, não. Tantas quantas vezes a imprensa nos der essa oportunidade, nós vamos estar entrando aqui na casa de vocês, no trabalho de vocês, aqui no restaurante, pra pedir a vocês que segurem o gafo aí um tiquinho, espera aí, pra prestar atenção, que o recado é sério e é extremamente importante. Uma pessoa com a dose completa está viva e bem, e feliz. O outro, infelizmente, tomou a primeira dose, não sei se teve alguma reação, se perdeu o cartão, não quis completar a imunização, lamentavelmente, virou o quê? Um jacaré? Não. Virou o que eu digo a vocês, o que é que vira? Quando não se vacina, né? É um defunto. Não é brincadeira. Eu não digo isso pra fazer graça, que eu não sou nenhum irresponsável. Eu digo isso é pras pessoas entenderem que se quer estar vivo e proteger a família, proteger os colegas de trabalho e se proteger... Porque, Alain, Wilson, é um egoísmo tão grande, tão grande, o cara simplesmente achar que não quer tomar a dose, dando-se, que se ele morrer, ele vai deixar os filhos sem pai, a mulher sem marido, o pai sem filho. É uma imprudência muito grande. Além do mais, meu irmão, minha irmã, não quer se vacinar, não se isole. Dá um direito seu, agora se esconda. Pra você nem ser um assassino, nem ser um suicida. Precisa tomar a vacina. Não tem 37 pontos de vacinação abertos em Maceió. Hoje estamos ao vivo. Sexta-feira, nós temos 37 pontos funcionando, inclusive 11 funcionando até as 9 horas da noite. São os 9 corujões da saúde. É só olhar aí no TNH1 ou no Vacina Maceió, que vocês vão saber que tem um pertinho de casa. Mas a praia ali, em frente à Ponta Verde, ali na Lagoinha, também é todo dia até as 9 horas da noite. E o Pan Salgadinho e o Maceió Shopping. Não tem essa, eu tô cansado, não vou, meu patrão não deixa. O seu patrão não quer que você morra e contamine todo mundo. O surto tá grande, a curva tá crescente, mas as pessoas que estão vacinadas com a vacinação em ordem não estão subindo nem pra UTI, nem tampouco pra cemitério, nem pro São José, nem pra Piedade, nem pra Nossa Senhora dos Pastores. Enfim, toma juízo e se vacine. Essa estrutura, secretário, será mantida neste final de semana? Como é que fica a vacinação? Amanhã, neste sábado, amanhã é dia 15. 14, 15 aliás, 15. Sábado agora é dia 15. Nós vamos estar vacinando na praia, na rodoviária, nos quatro pontos que todos vocês já conhecem. Maceió Shopping, Benedito Bentes, Osman Loureiro e Papódromo. E nós vamos ter quatro novos pontos de vacina amanhã, exclusivamente amanhã. Mercado da Produção. Galera do Mercado da Produção, 9 horas da manhã. Posso levar meus vizinhos? Leve todo mundo. Se tiver com parente de fora, pode levar também. Pagar junto, leve também. Mercado da Produção, Feirinha do Tabuleiro, toda aquela região da Feirinha do Tabuleiro. Ah, secretário, mas é só pra quem trabalha? Não, é pra todo mundo. Pra quem vai comprar verdura, pra quem vai vender a galinha, todo mundo. Pra quem tá passando de carro, de ônibus, de pé, de bicicleta. Feirinha do Jacitinho, Feirinha do Tabuleiro, Mercado da Produção e centro da cidade. Nós vamos estar também amanhã vacinando. No domingo, a gente não vai parar. Os domingos não abrem. Mas esse domingo agora, nós vamos abrir, Wilson, todos os 37 pontos. Todos. Todas as unidades de saúde. Lá do Eustáquio Gomes, na Tereza Barbosa, ao do Valcoteiro, no Trapiche. Todos os pontos. O Nasser, lá em Pioca, tá funcionando, tá? Amilto Falcão, Tereza Barbosa, Aníbal, Dalio Malins. Todos os pontos vão funcionar no domingo. Mais o Papódromo, mais o Shopping, mais o Benedito Bentes, mais o Osmã Loureiro, mais a Praia, mais o Cate, mais a rodoviária. É porque domingo nós vamos fazer o segundo domingão da vacina, que é o que você trabalhou a semana toda, não teve tempo ainda, tá liso. Acontece também, né? Meio de mês o cabra já tá comprando fiado no mercadinho. Mas o cabra tá liso, leva o cartazinho de vacina, apresenta o motorista, ó, motorista, vou tomar a segunda dose, vou tomar a terceira, ou mesmo, não tô com car... vou tomar a dose, vou me vacinar. Então você vai pra vacina e volta no ônibus de graça. Qualquer ônibus aqui de Maceió, é isso? Todas as linhas, 100% das linhas, a gente só pede que as pessoas tenham consciência e procurem o lugar mais próximo, já que vai tá tudo aberto. E que, de fato, vá receber a vacina, né? Não pegue pra ficar passeando por aí. Não, ele nem vai poder passear. Ele pode até descer sem o dinheiro da passagem. Mas uma hora, alguém vai pegar o cartãozinho dele e vai ver se ele se vacinou. Então, se ele vai voltar pra casa, a vacina custa que ele já tomou naquele dia. Então não tem essa de enrolar, pelo amor de Deus. Nós estamos fazendo um esforço, contando aí com a ajuda do doutor André Costa, superintendente do CMTT, das empresas de ônibus também. É uma cortesia das empresas, é uma parceria das empresas. Vamos fazer a nossa parte. Secretário, estamos todos na expectativa das vacinas para as crianças entre 11 e 5 anos. Elas ainda estão com o governo federal. Essas doses serão repassadas para o governo do estado de Alagoas, que distribui para as cidades. Ainda não chegou em Alagoas, mas qual é a previsão? E como é que vocês estão montando esse esquema? Quais são os pontos que vocês vão receber a essas crianças? Graças a Deus, ontem, dia 13, o governo federal cumpriu com o cronograma. Recebeu as primeiras 1 milhão e 200 mil doses. Esse mês de janeiro, eles prometeram 4 milhões e 300 mil doses. O primeiro lote já chegou, 1 milhão e 200 mil. De lá, o governo federal chegou em Campinas, no aeroporto de Viracopos. De lá, é distribuído para 12 pontos no Brasil, que distribui para os estados. E aí, quando chega nos estados, no caso aqui em Alagoas, o governo manda para todos os municípios, claro, incluindo Maceió. Chegando em Maceió, nós já estamos prontos. Se chegar esse final de semana nas nossas mãos, segunda-feira a gente começa a vacinar as crianças. Se não, eu imagino, mais tardar na terça, isso já vai acontecer. E onde é que nós vamos vacinar as crianças? Em todas as unidades. Todas essas 37? Todas as 5 unidades de saúde, mais os 4 pontos externos, mais a praia, a rodoviária e o pan-salgadinho. São 37 pontos de vacinação, mais as 4 unidades itinerantes, que nós vamos estar distribuindo aí, essa semana, no Caetéis, no Aprígio, naquela região do Benito Mendes, que é muito grande. E as pessoas têm um pouquinho mais de dificuldade de gastar com transporte, com essas coisas. E aí, Alain, vai ter uma coisa muito bacana, que o prefeito JHC pediu, determinou, e a gente já está cumprindo. Quatro pontos, que é o Maceió Shopping, Osman Loureiro, a Praça Central lá no Osman Loureiro. Gente, só atende Osman Loureiro? Não, atende todo o tabuleiro, toda a Maceió, inclusive quem vier de fora. Benedito Mendes e o Papódromo, nós vamos estar com esses ambientes tematizados. Vai estar como se fosse uma festa infantil. Por quê? Porque a gente sabe que os pequenininhos de 5 anos, até 11, tem muitos deles com medo de vacina. Então, é uma coisa que o papai, que é a mamãe, vai ter que ter paciência e levá-los todos, sair, ver o horário que pode sair do trabalho, pedir para o patrão para sair um pouquinho mais cedo ou chegar um pouquinho mais tarde, de forma a vacinar suas crianças. Então, esses quatro pontos vão estar enfeitados, vai ter personagens infantis, de festa infantil, vai ter super-heróis, e também vai ter pipoca, algodão doce, picolé e pirulito de graça para a criançada. Então, é uma forma de quê? De trazê-las, de dizer, vamos chupar um picolé? Quando vai lá chupar um picolé, vai chupar um picolé, mas aproveita e vacina. E em todos os outros pontos, quando a criança, quando teu filho aí, tua filhinha, teu neto, teu sobrinho, teu afilhado, teu vizinho, quem você for levar, receber o cartãozinho de vacina, que é um cartão lindo, infantil, diferente do nosso, tem uns bonequinhos, tem umas coisinhas lá, nós fizemos com muito carinho para eles, eles vão receber também um pirulito. Se o papai não quer que o menino tome um pirulito, o papai deixa o pirulito lá para outro ou leva para ele. O importante é que nós estamos todos já preparados para receber todas as crianças e, claro, manter a vacinação, Wilson, de todos os adultos também. Secretário, muito obrigado pelas informações. Wilson Júnior, informações aqui trazidas pelo secretário no gabinete da Prefeitura de Maceió sobre a vacinação aqui na capital, informações importantes, estamos todos aguardando, portanto, o início da vacinação das crianças. Daqui a pouquinho eu trago informações sobre a chegada desse lote aqui em Alagoas, a previsão, daqui a pouco eu estarei com o secretário de Estado de Saúde, Alexandre Ares. Eu volto com você. Muito bem, Alain. Alain, só para a gente concluir com o Cleide Somora, ficou muito importante, as informações são fantásticas para que todos se vacinem, os adultos e as crianças também. Esses lotes devem chegar aqui à tarde no nosso aeroporto internacional Zumbi dos Palmares, mais de 2.100 doses, 2.200 doses, eu acho que creio que seja isso. Enfim, para essa vacinação com as crianças de 5 a 11 anos, mas a gente precisa saber, ao chegar à Prefeitura de Maceió, ao receber, por exemplo, esse lote para as crianças, que idade irá se iniciar? Dos 5 anos em diante ou dos 11 anos decrescente até os 5 anos? É isso que a gente quer saber. Secretário, o Wilson está fazendo a seguinte pergunta. Vocês vão começar a vacinação das crianças por que extremo? 11 anos, os mais velhos ou os mais novos 5 anos? O Ministério da Saúde, Wilson, bacana a sua pergunta, o Ministério da Saúde já passou um protocolo para todo mundo que começa com 11 anos de idade e as comorbidades. Crianças que têm alguma deficiência permanente ou com algum monte de comorbidade, é só entrar nos sites aí na rede social da Prefeitura ou aqui no TNH1 da TV Pachissara que vocês vão saber quais são as comorbidades. Então começa com 11 anos com comorbidade e também crianças indígenas, quilombolas, enfim, tem uma série de pessoas nessa faixa etária e que moram também com pessoas com alguma deficiência, com idosos, esses serão prioritários. Logo em seguida, na medida que vai chegando a vacina, ela vai baixar para 9 e 10 anos, nós vamos fazer um chamamento aí. Depois de 9 e 10 anos nós vamos vacinar 7 e 8 e finalmente nós vamos concluir vacinando de 5 e 6 anos de idade. Isso dá um universo de 5 a 11 anos de mais ou menos 110 mil crianças. É muita gente, mas a gente precisa vaciná-los e nós vamos vaciná-los. Quantas doses Macell precisa para vacinar essas crianças? Isso, pelo menos 110 mil doses, evidentemente que esses números são estatísticas, né? E se chegar a 110 mil doses aplicadas e precisar de mais, nós vamos pedir mais. E aproveitando, dizendo isso, que graças a Deus, obrigado a todos os nossos profissionais, obrigado à imprensa e obrigado a você, população, que está atendendo muito esse mês de janeiro. Nós aumentamos quase 50% o volume de procura, muito obrigado. E dizer que ontem, graças a Deus, Macell bateu a marca de mais de 1 milhão e 600 mil doses aplicadas na nossa gente. Isso é muito bom, mostra que está todo mundo fazendo de sua parte. Obrigado, secretário. Wilson Júnior, com você. Obrigado. Obrigado.